Fala galera, tudo bem, tudo bem, é o Zara, aqui é o Zera Games, estamos aqui hoje com o Euro Truck de novo, estou fazendo essa introdução por fora aqui, por conta que esse vídeo que vocês vão seguir eu gravei tudo em live, foi tudo gravado em live, por isso que eu não faço introdução em cada entrada de vídeo, então como eu gravei em live, eu só estou pegando as partes ali que eu gravei que são mais interessantes, eu não vou colocar tudo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, e não tem porquê disso né, tanto é que as vezes que eu falo com o chat, falo sozinho, várias coisas aí, mas o mais é isso, já não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar aqui para bater aquela força, o objetivo inicial aqui é chegar sem inscritos, então dá aquela força aí para a gente, então valeu, é nóis e curte o vídeo. Vamos achar a menor entrega possível aqui ó, 1327, 156 km, 24 toneladas, 1340, aí não faz sentido, a primeira página que faz mais sentido aqui é esse aqui que é pesado, é né, que é de Curitiba para Paranaguá, porém, são muito menos quilometragem por pouca diferença, né, que isso aqui é ó, sei lá, 40, quase 40 de diferença, quase 40 reais de diferença para muitos quilômetros a mais, em 60, 70 quilômetros a mais, então inviável né, inviável, no mínimo inviável. Tem nenhum scanner bacana para nós que não, só para dar uma olhadinha de leve sim, pá, nada, não veio nenhum BR não, porra, sacanagem, mas bora então pegar esse aqui do Trans Bahia, Olha lá, aliança, xarope de bordo, ah, eu vou levar xarope de bordo, mano, ah, cacete, é maravilha de mod, né, levar um lote de xarope de bordo, rapaz, traz aqui para casa, fica do dentro, todo mundo está ruim, Nossa, ó, essa câmera é a câmera, cara, mas esse aqui tem GPS no, no cantinho ali, pô, ah, vou até desligar aqui ó, deixar limpa a tela, vamos, tá solto, tá solto o freio de mão, só bora, só bora, Já vamos olhar aqui para a direita aqui ó, tá safe, calma, vamos sair de leve, tem que sair para a esquerda, mas dá para sair para a esquerda? Ué, mas não dá para sair para a esquerda? Ué, se o jogo está falando que dá para sair para a esquerda, eu acredito, e eu acredito friamente de que isso aqui não é uma calçada, mas que não é uma calçada, claramente eu peguei um bitrem e não vi, Nossa, claramente eu mamei, para estacionar isso aqui, misericórdia, estou lá no meio da rua, é para ocupar espaço mesmo, é justamente para ocupar espaço, Nossa, eu estou com um bitrem, meu amigo, meu Deus do céu, é muito xarope, caramba, para que que querem tanto xarope de bordo assim, mano, está a preula, Estou engasgando aqui a sei lá qual macho que estava, nossa, olha só, que ponto imunista, sabe que esse aqui é o rio Paraná, mano, é o rio Paraná, estou indo para a direção Ipiraquara, não estou não? Sei lá, eu sei, é que nós estamos indo, quantos quilômetros? 90 quilômetros, quilômetros? BR-116, qual que é o limite da BR-116? Para caminhão pesado é 90 ou 80, acho que é 90, ó, ah, cara, para a avenida do Rio Barbosa, para ir para a Piraquara, Passa aqui a entrada de, vai para a direção Paranaguá, né, e entra ali na frente, ó, Pum, Ipiraquara, São Paulo. Ó, São Paulo, tá ligado? Segue São Paulo e segue São Paulo, aqui ó, entrou aqui um retorno, Pum, para lá Ipiraquara, acredita? Aham, pois é, pedágio, pedágio ali, nossa, que bala. Aham, mas já peguei um pedágio já, cara, porra. Caminhões no pedágio da direita, né? Eu não tenho o negocinho, cara, eu não tenho sem parar, não, não, não renovei o meu, pô. Ah, pago pelo empre... porra, pelo menos pelo empregador. Pedágio ladrão, cara, 126, era muito dinheiro? Tá maluco? Mas muito dinheiro. Você está entrando na área de Mata Atlântica. Olha os girassóis, que bonitinho. Cara, meus parabéns para o criador do EAA, que paciência para decorar tudo isso aqui, mano. Nossa Senhora. Que paciência, morrer de São José, né? Atenção, início da serra, verifique os freios. Ah, não... vamos lá, vamos ver. Eu acho que está funcionando. Porra aí, freio. Na minha visão, está funcionando. Esta via está equipada com fiscalização eletrônica. Beleza. Bom saber. Oi, 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 oi a tombada aqui da Amanda. Você está maluco, filho. Opa. Não é que está mesmo? E o limite é 60. Eu estou no limite. Acho que ainda é 60, meio alto aqui, né? Sei lá. Caralho as áreas de escape. Tem área de escape? Será? Seria maneiro se tivesse. Só deixar o caminhão ir. Só deixar. Não precisa acelerar, não. Vamos só no freio motor. Quando é que eu falei do motor mesmo? Eu não lembro daqui a freio motor. Não vou nem arriscar, apertar. É K, não é K? Não. Vamos dar tranquilidade aqui, ó. Vou apertar o controle do cruzeiro. Ih, rapaz. Nossa, que paciência, hein? Foi mal aí, mas... Eu estou... Não estou com pressa, não, mas... Sei lá, né? E um pouquinho mais rápido ajudaria. Não sei nem por que que eu mudei de faixa. Voltei para dar direito. Nossa, já estou a 100 km por hora. Nem parece. Que cabuloso, né? É muito traiçoeiro, ó. O que aconteceu aqui na frente? Nossa, que da hora o caminhão vindo na... Ah, ele está entrando. Opa. Não vi isso daí, não. Está sem freio. Está sem freio. Estou tentando. Por isso que eu estou vindo rápido. Está sem freio. Eita, uma Lamborghini aqui no acostamento. Que porra é essa? Eita, rapaz. Não estou sentindo a velocidade do caminhão, mano. Que cabuloso. Não parece que está indo rápido? Que esquisito, velho. Nossa. É sério? Não parece que está indo rápido? Estranhamente estranho. Não estou tendo a sensação de velocidade. Olha. Que carro que é esse? Santanão? Ô, Santana. Ah, brabo demais, Santanão. Aqui não tem nenhuma curva trem. Tipo, pesada. Dá para ir só na boinha. Só na boinha, olha aí, ó. Ihuuu. Eboi. Oi, piranga. Ah, mano. Os caras manjam demais. Fazer isso aqui, está maluco. Deixa eu me gostar aqui. Está 120 ali. Não estou precisando nem acelerar, mano. Que é só descer o problema. Depois é voltar, né? Se eu precisar voltar, aí complicou. Caminhão na descida. É uma maravilha. Agora na subida. Iush. Na subida é mais seguro, né? Pelo menos. Iush. Qual que eu estou? Eu estou na quarta. Estou na sexta. Estou na sexta. É. Olha o Santanão. Já passou. Deixa eu passar aqui para a faixa da direita. Paranaguá descoberto. Já chegamos. Mas que rápido. Caralho. Rapidão, mano. Muito rapidito. Tem que virar, né? É rotatória? O rotatório é meu... Minha criptonita, cara. É difícil entender uma rotatória. É bem difícil. Bom. É simples, na verdade, né? O preferencial é de quem está na rotatória. O cara não... O cara não veio. Pegou aqui, ó. Fez a conversão à esquerda. Saiu para a direita, ó. Easy peasy. Aí foi o cara que foi burro, né? E a preferencial era minha. Claramente a preferencial era minha, né? Que eu já estava na rotatória. Aí não tem o que eu faça, né? E o cara é burro? Tem que passar devagarzinho na lombada, mas senão o xarope de bordo vai estourar ali no... No baú, mano. Tá maluco. Eu não quero que os xaropes estorem. Mas olha a ruazinha que os caras me enfiam, mano. Eu tô com uma carga gigante que os caras me enfiam numa ruazinha dessas. Aí me complica a vida. Olha lá. Safe? Safe do safe. Vamos passar devagarzinho? Senão os xaropes vão... Vão tão devagar também, né? Bem tranquilo. Easy peasy. Vamos virar para a esquerda aqui, ó. Dá aquela olhadinha de leves. Aqui tá safe. Aqui tá safe, ó. Tá tranquilo, ó. Aqui não tem BO, não. Aí, ó. Tranquilo. Iveco. Temos a... Iveco. 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 Caralho. Caralho. Do ano industrial aqui. Essa nota verde. Aproveita, aproveita. Vamos lá. Aqui já? Aqui já. Vamos abrir aqui, ó. Aí, ó. Passou? Tranquilo. Aonde vou colocá-lo? Tá? Eu podia já ir direto, mas eu não vou fazer isso. Foi freio de mão acionado? Não acionei o freio de mão? Eu, hein? Eu vou ter acionado sem querer ali e não vi. Aqui, ó. Colocar nos números para um pouco aqui, ó. Passar aqui, ó. No máximo, no máximo. Bem easy. Ih, caralho. Eu achando que era do outro jeito. Ah. Aí a Badaras. Porra. Tá mais fácil do que eu pensava, então. Eu não vi. Eu achei que era apontado pra lá, né? Faria mais sentido se fosse apontado pra lá. Ficaria mais organizada. Mas como não é... Vamos fazer o oito aqui com a cobrinha. Aqui, ó. Tranquilinho aqui, ó. Tranquilo. Tá só conhecer o terreno. Aqui, ó. Easy. Easy, pise, pise, easy. Fechou aí, ó. Puxou a ferramão. Desligou o caminhão. E... Soltou o reboque. Beleza. Excelente trabalho. Trabalho excelente. Eu posso me orgulhar de dizer que eu sou uma pessoa muito boa em dirigir, né? Então, sou um ótimo motorista, né? Então, humildemente falando, é claro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.